Olha aqui o sistema do meu irmão Ele jogou o oxigenador Tudo pra um lado O aerador né Soprador radial E colocou um Pequeno retorno É duas bombas na verdade, é essa E aquela lá do outro lado Só que aquela lá não tá funcionando E olha como a água fica Toda densa na parte de cima Toda suja na parte de cima Só que os peixes ficam todos saudáveis Estão comendo bastante Estão com crescimento bom Olha a quantidade de vegetação Que ele tá deixando em cima Mas logo logo já não tem mais vegetação Porque eles tão começando a comer A comer essa vegetação Olha aqui a filtragem Dois tambores e um tamborzinho pra bomba só Ele cavou esse buraco Colocou o tambor no chão Cavou vários outros buracos Colocou cascalho Aí quando ele vai limpar Ele só abre a parte de baixo da água E a água já infiltra no solo Porque ele cavou e colocou cascalho né Aí tem uma bombinha de Máquina de lavar Que não tá funcionando Tem outra bomba de Se eu não me engano é 3 mil litros Ali dentro da Sum Sum E tem um sopradorzinho radial É um sopradorzinho bem silencioso É pra 16 metros cúbicos Deixa eu ver se eu acho A especificação dele aqui É pra 18 metros cúbicos Não é 16 não Essas são as especificações dele